Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Mais uma vez agradecer a você que está assistindo ao vídeo no momento que está sendo exibido e a você que vai assistir depois, você é a razão desse trabalho que a gente está fazendo aqui no Mil Por Hora com Rodrigo Matar e já que você é a razão do nosso trabalho, ajude também o A Mil Por Hora e ajude o Escriba porque nós estamos com 30% de desconto no site da Guru e Vereditora para vender Saudosas Pequenas na segunda tiragem e Quase Heróis garanta os seus exemplares por um preço camarada até o próximo domingo já 27, dia do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. Quinta-feira aqui no canal é sempre dia de TBT, sempre uma recordação do mundo da velocidade em duas e quatro rodas do Brasil e do mundo. Essa recordação é brasileira, é ligada a um piloto que está correndo aqui e a um piloto que acho que transcendeu. O conceito daquele piloto que guia de um tudo e continua guiando com prazer e recebendo cada vez mais o carinho das pessoas. Ele foi incompreendido, foi injustiçado e hoje a gente tem que dar mão ao palmatório e dizer que o cara é interminável. Eu acho que as palavras já dizem tudo. Às vezes não dizem nada, mas essas dizem tudo. E falam sobre Rubens Barrichello. E por quê? Porque nessa sexta-feira, 25 de março, se completa uma década da única apresentação, da única temporada do Rubinho na Fórmula Indy. Ele que estava com 40 anos de idade, vai fazer 50 em 23 de maio. O Rubinho é quase taurino, é por um treze ele na editora. Ele é de gêmeos, ele é de 23 de maio, como o próprio pai, o Rubão, como o Gerlar Russe, como o Luke Monteiro, narrador do Grupo Bandeirantes. Muita gente nasceu em maio, eu inclusive, mas eu sou de touro, do dia 19. Enfim, o Rubens Barrichello naquele ano de 2012 fez sua única temporada na Fórmula Indy após a saída da Fórmula 1, onde ele defendia o Williams, onde se tornou o recordista absoluto de participações. Até o Raikkonen, no último ano, quebraram esse recorde histórico do Barrichello, que quebraram também a marca do Ricardo Patrese, quando era piloto da Ronda. Então o Rubens, com todo o seu cartel, com todo o seu currículo, arriscou ir para a Fórmula Indy numa manobra, eu diria que calculada, também com muito empurrão do Tony Carahan, tanto que os dois dividiram a mesma equipe. O Rubens e o Tony foram competir na KV Racing Technology, que era uma empresa de propriedade do Jimmy Wasser e do Kevin Kalkoven, recém falecido. Kalkoven morreu no último ano de 2021. Então, e teve o empurrão do Tony. E o Rob Miller foi o jornalista que nos Estados Unidos deu um furo. E para o consumo interno do Brasil, o primeiro que falou da possibilidade do Rubens ser piloto da Fórmula Indy foi eu, sem querer aqui me gabar, mas é aquela coisa, quando o mal do banco e vai fazer um teste como o Rubens fez, você pensa assim, sem chance na Fórmula 1, para onde é que um cara como o Rubens vai migrar? Foi para a Indy. E contrariando todas as expectativas, ele fez o campeonato completo, porque havia aquele medo de a Silvana, então mulher do Rubens, interferir na decisão dele de não correr em circuito oval. E isso, inclusive, já afastou muitos pilotos que passaram por diversas categorias, incluindo talvez até o Felipe Massa, isso eu já não sei. Mas eu falo do Rubens, né? Então o Rubens, ele acabou fazendo o campeonato completo, guiou em todos os ovais, inclusive do calendário de 15 corridas daquele ano. Cinco pistas já nem mais fazem parte do calendário da Indy. O circuito do A&B de São Paulo, a pista de Edmonton, que era um aeroporto, Baltimore, Sonoma e o oval de Milwaukee, que o Rubens conheceu além do Texas, Iowa. Ah, Fontana também não faz mais parte do calendário, então são seis corridas. Texas, Fontana, Iowa, Milwaukee e, claro, a Indy 500, na qual o Rubens disputou o prêmio de Hulk e ganhou. Ele foi o décimo primeiro colocado naquela corrida, depois de ter largado em décimo, e foi o melhor novato da Indy 500 e não do campeonato. Prima Zé que coube ao francês Simon Pagenot, que terminou o ano em quinto lugar. A campanha do Rubens foi discreta, teve alguns momentos muito bons, com uma largada em terceiro no oval de Milwaukee e dois top fives em dois circuitos mistos. Um quarto lugar em Sonoma com o melhor resultado e uma quinta posição na pista urbana de Baltimore. E depois mais cinco top tens ao longo do campeonato. A KV não tinha possibilidade de brigar com o Pesky, com o Ganassi, com o Andretti. O Tony conseguiu uma vitória épica numa Indy 500, logo depois dessa passagem do Barrichello pela Fórmula Indy. Mas aí é uma questão de que o Tony já tinha a mão do carro, a mão da categoria. Aliás, a Indy estava estreando naquele ano de 2012 o equipamento da Lara DW12, uma homenagem ao Dan Weldon, que tinha falecido na última corrida da temporada anterior, quando os IR05, também do construtor italiano, foram jogados no lixo. E nessa mudança do regulamento, essa questão de segurança, o Rubens esteve na categoria exatamente nesse ano de transição, onde os construtores tinham seus kits de aerodinâmica. Era um Lotus Chevrolet que voltava à categoria e Honda, participando da temporada 2012 da Fórmula Indy, da qual o Rubens tomou parte. Curiosamente, entre os pilotos com passagens longas, como ele, e outras nem tanto na Fórmula 1, e que estavam na Indy naquele ano de 2012, inclui-se o Alesi e o Pântano, que fizeram ocasionalmente uma prova ou outra, o Takuma Sato, enfim, Justin Wilson, que também teve uma passagem curta na categoria máxima, o Rubens acabou sendo aquele que melhor se classificou no resultado final da temporada 2012, com a 12ª posição da classificação do Campeonato de Pilotos. E depois disso, o Campeonato acabou em setembro, o Rubens não quis mais saber de Fórmula Indy, não cogitou renovar o compromisso para o ano de 2013, se deu por satisfeito, acredito eu que até o Barrichello poderia ter mostrado muito mais, mas a decisão era dele, e ele acabou aceitando, via Medley, um convite para voltar ao Brasil, correr na Estocar, o Rubens tem residência nos Estados Unidos, mas corre por aqui, e no último final de semana, inclusive, fez uma varrida fenomenal no circuito do Anel Externo de Goiânia, foi um dos primeiros pilotos dos últimos anos a ganhar as duas corridas do mesmo fim de semana, o Rubens redivivo, feliz consigo mesmo, impressionante o quanto se adaptou ao carro da Estocar, ele reclamou nas primeiras três corridas daquele ano, há uma década atrás, pô, estou levando porrada de tudo quanto é lado, depois ganhou a corrida do milhão, foi campeão, e guia com uma alegria, com tesão, com uma paixão por esse negócio chamado automobilismo, que hoje eu acho que poucos se atreveriam, e poucos se atrevem a ousar criticar o Rubens Barrichello, como piloto de competição, acho que aquela mágoa do passado, que talvez ele tenha, ou tivesse de algumas pessoas, ela está aos poucos diminuindo, e nada com o tempo, para amenizar e trazer sapiência a um piloto, hoje reconhecidamente um dos maiores que a gente teve no nosso automobilismo. Você tem um patamar muito mais elevado, pelos títulos na Fórmula 1, o Emerson, o Ayrton e o Nelson. No segundo escalão, a velha guarda colocaria o Bir de Clemente e o Luiz Pereira Bueno, os mais contemporâneos meus, da faixa dos 40, 50 anos, acho que sem medo de errar, pôr o Tuninho da Mata, que foi um piloto gigantesco, que não teve projeção internacional, da mesma forma o Alfredo Guarana Menezes, e aí dá para pôr na mesma prateleira, desses caras todos, o Rubinho, o Hélio, o Gil e o Tony Caranhã, porque eles foram, e talvez o Christian Fittipaldi, acredito que o Christian também possa ser colocado aí também, porque foram os cinco pilotos, o Christian e o Rubinho passaram pela Fórmula 1, logicamente, massa, também, mas o Tony, o Hélio e o Gil também não foram para a Fórmula 1, como o Luizinho Pereira Bueno não foi, como não foi o Bir de Clemente, como não foi o Tuninho da Mata, enfim, você tem uma plede de pilotos brasileiros que não estiveram na Fórmula 1, mas de intenso, de enorme brilho, logicamente que o Gil, que o Hélio e que o Tony são talentosíssimos, estão numa prateleira das nossas grandes figuras do automobilismo nacional e internacional, e evidentemente que o Rubinho não pode deixar de figurar nesse panteão, não pode deixar. Foi uma temporada curta, uma passagem curta na Fórmula 1, mas marcou, está lá no currículo, o Rubens praticamente correu de um tudo na vida, fez Endurance, fez Le Mans, fez Indy 500, correu em Monza, correu em Mônaco, olha, o que fez na carreira, o Rubens é digno de aplauso. Então, por isso, o Amil por Hora com o Rodrigo Matar, lembra? Rubens Barrichello há 10 anos estreava na Fórmula Indy na pista de Sampitch, essa marca redonda acontece nessa sexta-feira, dia 25 de março. Aliás, sexta-feira que traz um vencedor do último fim de semana aqui no canal. André Negrão na nossa live do Amil por Hora com o Rodrigo Matar, ao vivo, às 10 da manhã dessa sexta-feira. E aguarde outras lives aí com novos convidados, com gente bacana que a gente vai trazer. Eu estou devendo o Elinho, vamos tentar trazer o Érico Castro Neves, quem sabe depois do GP de Long Beach, talvez o Homem-Aranha ainda possa falar um pouco aqui desse começo de campeonato, falar da vitória de Daytona aqui no canal. É isso, a gente tem um encontro marcado nessa sexta-feira com o André Negrão. E é isso, curtam o conteúdo do canal, compartilhem, inscrevam-se no Amil por Hora e também no Clube de Membros. Valeu, tchau, tchau!